Música 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 Só quem pode zoar o Brasil é brasileiro, cê tá me ouvindo? Só a gente pode falar que essa porra é fedida, é uma merda, é cheio de desemprego, é cheio de zica mesmo, é cheio de dengue, é cheio da merda toda de assalto, mas só a gente pode falar que essa porra é cala sua boca Música 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 Oh my God, the sun is out Time for a prayer This is a prayer To God Or to the Dark Lords Whoever is listening, I really don't care Hold my hand I pray to achieve longevity or fertility I pray to never, never lose the glamour I pray to keep treasuring the most brilliant Golden part of myself, which is my mind I pray to nature to keep guiding me Guide me Lord I pray for a brilliant future But also for a brilliant past Because the past made me the queen that I am today A prayer now for the lost souls They deserve love, do you know? Por todos los dioses, los santos Y las vírgenes embarazadas por el Espíritu Santo Oremos por la gente envidiosa Por la gente chupadora de energía Por la gente abusiva Por la gente vampira Cegados por la falta de talento Falta de amor Falta de sueños en esta vida ¡Oremos! Si ¿Tú took my food? Jason That was me 10 minutes ago I was mad But friendship is more important That was me 15 seconds ago Screw it Jason Fica pertinho de mim Deixa eu pegar tua mão Amiga, me explica o que você viu nesse homem Como assim? Não, eu não quero ser indelicada Mas tipo assim Você é linda, maravilhosa E ele é feio Horroroso Parece um cacto Ah amiga, eu gosto dele Olhe na boca de meus olhos É dinheiro que você tá devendo a ele É ameaça de sequestrar alguém? Não, eu acho ele uma gracinha Ah, tá cheirando um crack, certeza O amor é cego, amiga O seu é cego e drogado O que importa é a beleza interior Concordo, mas precisava pegar um moncego? Para, que ele não é tão feio assim Tá bom, ele é Hum, mas é o meu feio lindo Crente aos pais E aí, o que aconteceu que tu já tá com essa cara murcha? Eu vi no Google que essa dor no meu dedinho do pé Vem me matar, não tô legal É uma dor normal Eu pesquisei a fundo e descobri que meu fígado desceu pro meu pé roubar Virou total Se eu der uma topada eu posso romper A veia que me permite respirar Isso não é real No Google tava escrito que se eu não comer manjericão com boldo eu vou rodar Vem no mapa Pai, eu juro tudo o que falo Por favor, só para Se eu morrer é culpa do senhor Que eu não quis me escutar Me ajuda, eu tô sofrendo Porque me entende pesquisar Eu sinto, mas não tô tendo Mary Jane, te me ajuda, vem cá Minha mãe me ensinou, senhoras e senhores A violência não resolve nada A violência não resolve nada Eu desobedeci a ela, ela me batia Essa véia é doida, rapaz E a Java é muito engraçada Porque minha mãe, ela é maluca Teve um dia que ela tava dando uma bronca na máquina de lavar Imagina, eu voltei do trânsito e entrei no corredor Ela tava assim, ó, vagabunda Não faz porra nenhuma Eu falei, mãe, a máquina de lavar Ela falou, cala a boca que ela já fez mais que você Você não vai querer discutir com um brasileiro Brasileiro é bom de ofender A gente é ruim em muita coisa Agora, ofendendo, não tem ninguém melhor que a gente Ofendendo, eu já viajei pra alguns lugares Ninguém ofende melhor que nós Você vai ver Estados Unidos, americano Querendo xingar Fuck you, motherfucker Asshole A entonação é boa Mas a palavra não causa tanto impacto Você vai ver o francês É o corno Bufon Merda Que é o palhaço de merda Fraco Você viu o... O próprio argentino Igo de madre é boludo Mano, boludo pra mim Boludo pra mim é elogio Se eu tô no trânsito Eu fecho alguém Um argentino coloca a cabeça Igo de madre é boludo Fala, opa, obrigado, meu irmão Agora vai o brasileiro Vai tomar no meio do olho do seu cu Arrombado do caralho A gente já faz um combo de xingamento Vai se fuder Vai pra puta que te pariu Vai chupar um canavial de rola Vai dar meia hora de cu Com o relógio parado O brasileiro já Coloca uma dentadura no cu E sorri pro caralho É o seu fila da puta O brasileiro, ele já Com a palavra, ele já dói Brasil Vocês são estranhos Como foi o jornal com as meninas? Ah, eu cheguei no restaurante Fiquei esperando E elas me deram um bolo Ah, perfeito Onde está? Eu estou com muita fome Ah, muito obrigado pelo presente Ah, que isso? Isso? Você comprou É a camisa, né? Dia e Pedro me convidaram Pelo cinema Ai, mas você vai ficar Segurando vela? Vela? Eu não podia levar fogo No cinema É muito perigoso Dias